Tocou de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho pra gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão O Gué era pra chalento pra contar o que era Eira, eira, boi Fico feliz que muito longe vai Eira, eira, boi No velho rincho do meu velho pai Antigamente se carneava o boi Se convidava toda a vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelos tempos começava a dança E a gaúchada pela noite afora Fazia fardo ao romper da aurora Eira, eira, boi Tempo feliz que muito longe foi Eira, eira, boi Tempo feliz que muito longe foi Só vou para o fandango se eu vir de longe Um toque de uma gaita pela noite afora Pego meu alazão e minha preta amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Pego meu alazão e minha preta amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Foram de uma dança sem sentir cansaço Com a China nos braços amanheço o dia O povo está dançando até no terreiro O pala sapomeiro que o fandango esfria O povo está dançando até no terreiro O pala sapomeiro que o fandango esfria Toca, 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 choque Toca a bandeira e macha, toca a valsa e maneirão Saio do candeira e macha O pai de novo, esse toca, essa gaita apaixonada O toque dela toca o meu coração O pai de novo, esse toca, essa gaita apaixonada O toque dela toca o meu coração O pala sapomeiro que o fandango se eu vir de longe O toque dela toca o meu alazão e minha preta amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Pego meu alazão e minha preta amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Foram de uma dança sem sentir cansaço Com a China nos braços amanheço o dia O povo está dançando até no terreiro O pala sapomeiro que o fandango esfria O povo está dançando até no terreiro O pala sapomeiro que o fandango esfria Toca, 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 choque Toca a bandeira e macha, toca a valsa e maneirão A gente não vê se toca essa gaita apaixonada E o toque dela toca o meu coração A gente não vê se toca essa gaita apaixonada E o toque dela toca o meu coração Que tal a gente dançar estilote lá em Portugal? Opa! Opa! Vamos lá, simbola! Chora, 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 Caroli Esse choro não é bom de chorar Canta, 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 Caroli Quanto tem vontade de cantar Chora, 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 Caroli Esse choro não é bom de chorar Canta, 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 Caroli Quando tem vontade de cantar O coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem do peito Dá vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E virar mais um sorriso Depois de disfarçar Chora, 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 Caroli Esse choro não é bom de chorar Canta, 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 Caroli Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Caroli Esse choro não é bom de chorar Canta, 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 Caroli Quando tem vontade de cantar Vai chorando, Caroli Vai chorando, Caroli Quase É aí, garucho Tá chegando aquele forrozinho Bem chacoalhadinho Pra moçada dançar Carola Carola A